This is Squad Busters, Supercell's newest live game, and I'm going to be playing every single day until I beat the game. Oh, sim, iniciando, mas vim pra vocês trazer hoje um vídeo aqui de Squad Busters da Supercell. Squad Busters, Squad Busters, Squad Busters, Squad Busters, Squad Busters, Squad Busters. Nos últimos anos, o universo de jogos da Supercell anda em um estado estacionário, com uma sequência absurda de jogos indo à falência. Como Clash Mini, Rush Wars, Clash Heroes e muitos outros. E parecia que o Clashverse não iria fazer o seu retorno lendário ao trono das franquias mobile. Mas isso foi apenas uma impressão, porque nesse mês de abril de 2024, nós estamos presenciando talvez a maior ascensão de um jogo na história dos jogos mobile. Com 15 milhões de pré-registros em menos de uma semana, o Squad Busters, um jogo que junta todos os universos da Supercell em uma batalha mortal por gemas, veio pra ficar. E aí galera, beleza? Eu sou o Rafa, e sinceramente, um jogo que você pode presenciar o Greg do Ray Day saindo na porrada franca com o meu primo é uma sacanagem, isso é louco, mano. Mas enfim, pra quem não sabe, no dia 8 de abril desse ano, o canal oficial de Squad Busters anunciou o soft launch do jogo, ou seja, uma beta aberta apenas para alguns países. Que por si só não é nada demais, já que todos os outros jogos já haviam passado por essa fase, mas o que ninguém esperava é que apenas 3 semanas depois, no dia 25 de abril, o lançamento global de Squad Busters foi anunciado para o dia 29 de maio, e durante esse período, os pré-registros para o lançamento foram abertos. O hype que a gente não sentia por um jogo da Supercell faz 8 anos havia voltado com tudo. Além do hype do lançamento, a empresa ainda estimulou tanto criadoras de conteúdo como players de outros jogos a divulgar o Squad Busters, com prêmios por fazer registro, ou por cumprir as milestones, que são os marcos estipulados pela empresa para a comunidade atingir, que na maior parte das vezes são números de pré-registros. Nesse exato momento, todo mundo que fizer pré-registro do jogo vai receber recompensas gratuitas, seja no Brawl Stars, no Clash Royale, no Clash of Clans, no Boom Beat ou no Heyday. É só ir na sessão de notícias do jogo que você quer reivindicar suas recompensas. E pra você que tanto sonha ser criador do Supercell, não existe hora melhor do que agora pra se inscrever no programa, já que deu a louco na equipe dos administradores, e eles resolveram abrir um código de criador para todos os inscritos no programa, em comemoração ao lançamento do Squad Busters. Então a partir do dia 29 de maio, quem quiser usar o código RAFFAVIVALA em qualquer jogo, vai estar disponível até o dia 30 de junho. Pra quem estiver interessado nisso, tem mais informações no site oficial da Supercell de criadores de conteúdo. Eu vou deixar o link na descrição. O Squad Busters tem tudo pra ser um novo Clash Royale da última geração. É um jogo leve pra todas as idades, junta todo o universo da marca, e tem uma empresa renomada no comando. E por isso, eu acho que o mundo Clash tá próximo da sua maior ascensão até hoje. E se você gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu feedback nos comentários, porque é a primeira vez que eu faço um vídeo nesse estilo, e eu tô tentando melhorar, né? Então, qualquer ajuda já é de bom tamanho, e é isso aí, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!